Dentro das energias que podemos usar nos fornos, existe, obviamente, o gás e o elétrico, especialmente essas duas. Existe um grande paradigma, se assim se pode dizer, ao volta dessa escolha. Mas temos que falar um pouquinho para desmistificar tudo isso e fazer com que as pessoas entendam o que devem escolher. Os fornos a gás, normalmente, podem ser mais económicos ou menos económicos em função do tipo de forno. Não só porque o gás é mais barato por unidade do que a eletricidade. Um forno a gás pode ser bastante económico nas seguintes condições. Se for um forno de lastro a gás, para produções em contínuo, durante pelo menos 8 horas por dia, com temperaturas muito semelhantes. Aí torna-se bastante mais económico um forno a gás do que um forno elétrico. Mas para a mesma aplicação de forno de lastro, se for uma aplicação em que é necessário variar de temperaturas durante o dia, é necessário parar algum tempo durante o dia porque a demanda não exige funcionar 8 horas seguidas. Digamos, há sempre a necessidade de ligar, desligar alguma coisa e, neste caso, o forno elétrico, como funciona com câmaras independentes, pode-se ligar uma, duas, três ou desligar quantas se quiserem, vai ficar mais económico do que o gás porque não exige um consumo tão elevado. Se falarmos de fornos rotativos, vamos falar de uma coisa semelhante. Se for um forno que funciona muitas horas seguidas sem parar ou quase sem parar, compensa o gás. Se for um forno rotativo que funciona intermitente, digamos, funciona agora, daqui a pouco para, volta a funcionar, para, passa a ser melhor o elétrico. Porquê? Porque é um pouquinho mais rápido no primeiro aquecimento e tem uma reação um pouquinho mais rápida. Quando se trata de fornos turbo, aí já é uma coisa diferente. Os fornos turbo, existem alguns fabricantes que o fazem a gás, mas é um erro total. Porquê? Porque um forno a gás turbo demora muito tempo a aquecer para fazer o primeiro açamento e, além disso, é necessário fazer paragens entre açamentos. Por outro lado, a qualidade da açamento não é boa. Então, para essa tecnologia de fornos, já se assava há muito tempo, especialmente na Europa, que o forno a gás não é um indicado. O elétrico é sempre, mas muito, muito mais económico do que um forno a gás, além de ter uma qualidade da açamento bastante mais eficaz. Só para resumir um pouco isto tudo que eu disse, o consumo nunca se pode considerar com um valor unitário. Tem que se considerar com um valor de conjunto de operação. E o forno a gás normalmente é mais económico do elétrico, nas condições que eu acabei de falar, mas um elétrico também pode ser muito mais económico do que um forno a gás, também nas condições que eu falei. Portanto, há que ter muito cuidado com essa escolha, porque não é tão óbvio assim que o gás é mais económico. Nem sempre, ou quase nunca é.